Boa noite a todos. Boa noite, viradora Ana, presidente nesta noite, viradora Flávia, nobres pares, público presente, que nos prestigia aqui no teatro e também o público em casa. Vou tentar ser mais objetivo para aproveitar melhor o tempo. Quero começar falando do meu apoio ao Conselho Tutelar. O Jonatas não está mais presente, mas é uma luta ingrata o Conselho Tutelar. Nós podemos e nós devemos abraçar essa luta, porque na maioria dos casos, esse caso específico que foi comentado esta noite, do estupro de menor ou da tentativa de estupro, o que preocupa muito o Conselho Tutelar é que as crianças, que teoricamente estariam protegidas dentro das casas, de repente as casas são os maiores causadores dos problemas. Então aqui a minha solidariedade, acho que é mais do que a nossa obrigação. Também lembrar aqui, dar os parabéns tanto para o pessoal da Flive, que eu estive presente com o meu filho aqui, esse ano especificamente falando do Maurício de Souza, como é gratificante a gente ver no olhar da criança o envolvimento e o quanto de fato é importante a leitura. Então que o nosso exemplo seja mais do que só exemplo teórico, que seja prático. Uma reflexão para que a gente pense o quanto de fato que a cidade de Vinhedo vive a cultura. Porque eu escuto muita gente também falando, a cidade tem cultura, a cidade não tem cultura, mas a participação dos adultos não foi o esperado. Conversei com os organizadores, então fica uma reflexão para a gente de fato escapar dessa armadilha do comodismo. Quero também dar os parabéns, especialmente para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas aqui estender os parabéns para o pessoal da APABEX, a Prefeitura, especificamente Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, Secretaria de Assistência Social, porque são tão pequenos atos, mas já diz a teoria da melhoria contínua, que os grandes resultados partem de pequenas atitudes. Então as pequenas atitudes que aconteceram na semana passada, tenho certeza que trarão resultados. Quero fazer um convite também, nesse tempo, reforçando os que me antecederam, nesse tempo em pensar política, a paróquia Santana faz um convite, é um convite apolítico, vamos chamar assim, porque é uma palestra. O nome da palestra é como funciona o sistema eleitoral do Brasil. E no convite foi bem claro, se alguém tem a expectativa de ir até a palestra para saber quem vai votar, não é esse o motivo da palestra, mas é despertar em nós o motivo da política. A política precisa ser resgatada. A política partidária é importante também. Afinal de contas, se alguém ainda tem dúvida, todas as leis, todas as decisões políticas, e mais ainda, todas as execuções partem do nosso voto. Então fica o convite, quem vai ministrar a palestra é o Otávio Catelano, ele é um recém-formado cientista social. Então, amanhã, terça-feira, 4 de setembro, às 19h30, no Salão Proquial aqui do Centro, concorre com um tão grande convite também da realização amanhã do Parlamento Jovem. Então, não há motivo para não se envolver amanhã. Venham, saiam de casa, escolham, mandem o marido em um, a esposa no outro, e que a gente possa trocar essas experiências. Estou falando bem rápido, é para não perder o tempo mesmo. Quero também, eu estou fazendo o exercício dos cinco primeiros minutos, recordar o que foi falado, e na semana passada eu falei bastante da questão do transporte da pessoa com deficiência. Então, especificamente, na semana passada eu falei dos atendidos do LARCAB, mas essa semana eu falei também com o SAVE, e algumas mães do SAVE vivem o mesmo drama. Então, só recordando a nossa preocupação. O Celano Parcerias, que é um fabuloso projeto, ele pensou, e ele caminhou até agora, pensando especificamente nas questões técnicas. Mas a questão do transporte, ela passa por uma dúvida, por exemplo, a mobilidade urbana. A mobilidade urbana não pode ser responsabilidade das instituições, senão a gente corre um grande risco de, de repente, a instituição deixar de fazer um atendimento para ter que cuidar do transporte. Então, a minha luta agora, o meu desafio, tenho pesquisado algumas instituições aqui da região, assim como alguns órgãos e algumas parcerias, para que o projeto transporte específico de pessoas com deficiência não seja responsabilidade, nem só da prefeitura também, não acho justo que uma assistência social seja responsável pela mobilidade urbana. Mas também a gente fica nessa situação. Então, urgente, o que a gente precisa pensar é como que em 2019 a gente vai cuidar desses atendidos. Então, eu faço questão de me pronunciar aqui, especificamente para as mães do LARCAB, que está em andamento ainda. Eu não gosto muito do gerúndio, mas como não está resolvido, precisa se resolver. Entrar especificamente no tema que eu quero pensar essa noite, e aí vou começar pelo triste, pela tragédia do desastre no Museu Nacional. Foi bem falado aqui pelos vereadores que me antecederam, o Rodrigo acho que lembrou bem. Eu faço questão de trazer aqui uma informação que eu já falei, talvez sendo repetitivo, mas mais do que isso, é sendo preventivo. Então, eu sou professor de segurança do trabalho, e eu quero aqui compartilhar para a gente pensar numa situação. A teoria do fogo, ela passa, sem nenhum tipo de outra situação, com a base do triângulo do fogo. O que é isso? A gente só vai ter o incêndio se tiver o oxigênio, se tiver o calor, e se tiver o combustível. Por que acontecem grandes acidentes? Porque o oxigênio e o combustível, e o combustível não é o combustível líquido só, mas o combustível físico, ele é um grande propagador de incêndio. O calor, ele existe, seja no curto-circuito, seja por uma ignição. Então, quando a gente pensa no curto-circuito, é necessário pensar em manutenção preventiva. E aí eu trago para a nossa cidade, a gente precisa fazer essa reflexão. Se a gente está aqui no teatro, e esse teatro não tiver AVCB, que é o alto de vistoria do corpo de bombeiro, a gente está causando dois possíveis problemas. O acidente de trabalho ou o acidente de segurança, ele vai acontecer ou por um ato inseguro ou por uma condição insegura. Então, a condição insegura é a obrigação do poder público, é a obrigação do setor privado prevenir para que não aconteça nenhum problema. Então, mais do que a gente correr atrás da resposta, eu vou retomar o requerimento que a gente fez no ano passado, pensando na preocupação, na prevenção. Mas se a gente não enfrentar os problemas, foi bem falado aqui, estou falando especificamente do teatro, vou falar também aqui do centro esportivo, mas mais do que a armadilha política talvez da resposta, achando que é um contra o outro e vice-versa, tenho estudado muito uma teoria americana, que ela está escapando dessa diáspora moderna. O que seria a diáspora moderna? Essa luta entre o bem e o mal, o escuro e o claro, o preto e o branco, a esquerda e a direita, a gente tem que escapar dessa armadilha. Porque se aquele que te fala, te faz um convite para pensar, não pense igual em você, a gente corre o risco de não aceitar o que ele fala. Então, bem objetivamente, eu vou oferecer a minha ajuda, falei já com algumas pessoas, mas é urgente o alto de vistoria de corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro vai poder vir com olhos diferentes do que a gente tem. Então, é bom que a gente tenha um secretário de cultura, uma secretária de cultura, que pense na cidade como um todo. Mas a gestão moderna, ela precisa ter pessoas técnicas, que são o mínimo, é conhecer o que precisa para funcionar o teatro. Por que eu estou falando isso? Eu quero estender, e aqui já de trás para frente, falando, agradecendo ao Adriano, secretário, ao Val Souza, secretário, nós nos falamos entre sexta e sábado, e na semana passada nós fomos convidados, na verdade, nós fomos convocados. Muitos vereadores estavam presentes na reunião, algumas mães, alguns esportistas nos procuraram, porque eles têm uma preocupação muito grande com a questão do esporte na cidade. Especificamente no centro esportivo, a resposta foi dada que, provavelmente, nas férias, não é isso, não é? Nas férias, a previsão para a reforma. Mas o que me preocupa não é só isso. Eu quero que a gente pense em algo a mais. A gente tem que se perguntar qual é o objetivo do esporte aqui na cidade. Por que a gente faz esporte na cidade de Vinhedo? A gente tem três variáveis que a gente pode pensar. É o esporte de lazer, é o esporte cultural, e é o esporte de alto rendimento. O esporte de alto rendimento, nós temos vivenciado, não é só esse esporte que a gente tem valorizado, e eu sou favorável também das moções, o mínimo que a gente pode fazer é dar uns parabéns para quem se esforça tanto. O esporte de alto rendimento, ele só vai acontecer a partir do momento que a gente tiver uma base fortalecida. O esporte de educação é aquele esporte hoje que eles colocam também como esporte social. Infelizmente, existem pessoas que só vão poder ter uma diversão, só vão ter um lazer se eles forem incluídos pelo esporte. Sabemos já do esporte futebol como o mais propagado, etc. Esse também precisa ser cuidado. Mas quando a gente pensa a cidade de Vinhedo e pensa esporte, e lazer, a gente precisa repensar a base. E aqui, nos falamos já, o Adriano apresentou as dificuldades, o Val também apresentou as dificuldades, e aí o final da história. Nós nos reunimos, as mães, eles saíram com uma lição de casa. Qual é a lição de casa dessas mães, desses atletas? Eles vão pesquisar quanto custa hoje um torneio, por exemplo, de esporte. Quanto custa hoje uma equipe para sair, defender o nome da cidade, e essa cidade, e esse esportista recebeu um lanche ali. Quanto custa hoje? Qual é a realidade da cidade de Vinhedo? Eu faço questão de dizer também que elas estão, uma das situações que as deixou preocupadas, e eu já vi também reclamação na cultura, é uma situação que pode parecer até covarde, no sentido de ele se esforça, ele paga a inscrição, ele paga o lanche, ele ganha a medalha, e aí várias pessoas querem sair na foto. Isso é para causar uma sensação, um desgosto, não é? Tem também o pessoal da dança, eles já me falaram isso também, eu falei, puxa vida, às vezes a gente pede um apoio ali, infelizmente não tem, e eu sei das dificuldades da cidade, porque o que eu quero propor aqui, é que a gente retome o básico, e o básico precisa partir de uma informação. Na semana passada nós fizemos, essa casa fez um requerimento, e o Val, ele me ligou, e eu faço questão de agradecer novamente, que a gente só vai encontrar um resultado comum se a gente der um passo atrás, não é? Então, a lição de casa de secretaria é de fato verificar qual é o planejamento para 2019, 2018 a gente já entende que já está orçado, já está planejado ou não planejado, não é? Para o ano que vem, como que a gente vai fazer? A gente vai focar só nos principais? De repente, é o esporte conhecido ali, que a gente vai no meio do ano, a gente manda uma equipe para os jogos regionais, quanto tempo a gente consegue mandar nos jogos abertos, e aqui eu entendo a questão política, mas a gente não pode se confirmar. Há algum tempo atrás, e até nessa mesma administração, eu fui esportista também, na minha época não tinha tanta fotografia, mas eu era magrinho, tinha cabelo, não é? Então me preocupa quando a gente está preocupado em fazer propaganda, e falou assim, ah, Vinhedo foi a campeã, se a gente pesquisar um pouquinho, foi a campeã da segunda divisão, isso é um desgaste, porque, de novo, se a gente não souber qual que é a nossa missão, qual que é o nosso objetivo com o esporte, a gente cai nessa tentação, e as mães ali com todo direito, elas têm que reivindicar, para que o filho dela de repente seja um esportista de alto rendimento, mas eu vou mais além, então a minha sugestão, vou procurá-los, já me convidaram, eu vou tomar café com os dois secretários, para que a gente pense a cidade. É uma parte? Pode falar. Sandro, eu gostaria só colocar uma parte para você sobre a AVCB, se eu não me engano, em uma resposta de requerimento, a maioria dos espaços públicos de Vinhedo não tem autorização AVCB, não tem. É sério, precisamos pensar, e já tivemos a resposta, então, mais do que um ganhou, o outro ganhou, um perdeu, o outro perdeu, é a gente retomar, precisa ser urgente, o AVCB precisa ser urgente. Então, só para não deixar sem o meu pensamento sobre a questão do que acontece hoje na cidade, eu não consigo comemorar, não é possível achar que é vitória de alguém, quando depois de um ano, ou quase um ano, no dia 15 de setembro de 2017, o senhor prefeito anunciou que ia diminuir secretarias, e não é cortar secretários, são coisas diferentes. Cortar um secretário para colocar outro no lugar não tem economia. Quem propôs essa ideia, e eu acho ela muito viável, por um simples pensamento, quando me perguntam, ah, você é contra os secretários, mas estou longe de ser contra alguém. O que me preocupa, se a gente tem uma folha de pagamento, com 54%, não sobra dinheiro para fazer outra coisa. É 25% da saúde, 20% da segurança, 25% da educação, 20% da saúde, como é que você vai ter dinheiro para propor qualquer outra coisa? Aí fica esse sacrifício, não tem dinheiro para levar um jovem aqui em São Caetano participar de um campeonato? Me preocupa muito quando fica muita piadinha também aqui, a seriedade dessa casa, as pessoas não estão entendendo, tem que nos tratar com seriedade, porque as piadinhas que nos chegam vêm da própria executiva. Tinha gente falando assim, olha, está pegando fogo na cidade, e o Nero está lá tocando harpa. Quem está achando isso engraçado, não é essa casa, eu tenho certeza disso. Então, a minha proposta, eu quero aqui trazer de novo o modelo público. Vai fazer qualquer mudança, tem que ter planejamento. Se tirou secretários agora, e não tem planejamento, o resultado, a gente já sabe que infelizmente não é positivo, é um resultado ruim. Então, eu espero que a cidade pare, que o executivo pense com calma, e faça de novo um planejamento que eu não tenho visto. Por essa noite é só. Uma boa noite a todos.